Eu gosto de mostrar a realidade, a casa dessa cliente por acaso, e é a maioria dos clientes, olha aqui, olha a bagaceira de sujeira que tem, ó, tá vendo? Tem casa, gente, que a gente pega é maravilhosa, mas tem casa que é assim, dá pra ver que essa canaleta aqui, ó, nunca foi limpa, nunca foi tirada com que... Oi, meninas, tudo bem com vocês? Bem-vinda ao meu canal, meu nome é Maria Marius, eu já começo esse vídeo falando, dá aquele like, se inscreve, compartilha, a gente já tá chegando a 10 mil inscritos. Eu já tô aqui no meio da faxina, sei que você já chegou pelo título, essa faxina que eu vou fazer é uma faxina completa, ela é dedicada a Rose Silvia, Rose Silvia, um beijo, Rose. Então é isso, eu vou limpando e vou mostrando pra vocês a faxina completa, cheguei na casa, ai meu Deus, por onde eu começo? Eu vou começar pelos vidros, que você já sabe, a maioria, se você não sabe, eu amo usar paninho úmido, gotinha de detergente, pra limpar o vidro aqui por dentro, por fora, vai dar pra jogar água, eu adoro jogar água. Então, a gente vai trabalhando e eu vou falando com vocês. Outra coisa, vocês viram, eu tô sem luva, por quê? É a pura realidade, não é toda casa que você vai chegar, que você vai ter luva, que você vai ter bons produtos de limpeza, por exemplo, nessa casa aqui tem poucos, mas dá pra eu me virar. O detergente tem, o detergente tem, que é o básico que eu amo, tem, o que mais? Pobrinha coisa aqui, tem clientes maravilhosos que compram, isso câmera, mostra aí o que tem, produtos bons, eles compram o que você pede, já tem uns que não compram nada. E aí, você chegou na casa do cliente, você tem que se virar, é o, é meu caso hoje aqui. Não sei se esse vídeo vai ficar muito louco, creio que vai, né gente, porque uma faxina completa, eu vou limpar quarto, sala, cozinha e banheiro. Eu sei que a gente tá na quarentena, tempos, tempos, mas pra não ficar cansativo, eu vou fazer esse vídeo, eu vou dividir, partir um, dois, três, quatro, talvez, se for necessário. Porque eu gosto de mostrar a realidade pra vocês, praticamente ao vivo, sem cópia, sabe? Tudo direito, num detalhe, como você já sabe. Então, aqui, ó, já tá limpinho por dentro, depois por fora eu vou jogar água, acho que eu já vou jogar água, porque vai acabar entrando nesse lado. Vou chamar minha câmera pra gente ir lá fora, pegar detergente, vocês sabem, a gente não pode faltar. E vem, cai, ó, vamos lavar. Se for apartamento, se a maioria você não pode jogar água, pra não incomodar seu vizinho, você só limpa, não joga água. Se for apartamento, 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 se Vamos lá. Gente, o que que acontece? A gente tava filmando, filmando o lindo do celular, parou de filmar e a gente nem percebeu. Aí já tô aqui, ó, já comecei a mostrar aqui, câmera. O que que eu gosto de mostrar? A realidade, a casa dessa cliente por acaso e a maioria dos clientes, olha aqui, olha a bagaceira de sujeira que tem, ó, tá vendo? Tem casa, gente, que a gente pega é maravilhosa, mas tem casa que é assim, dá pra ver que essa canaleta aqui, ó, nunca foi limpa, nunca foi tirada o concreto. Eu poderia fechar os olhos e limpar a meia boca, mas, cara, não dá. Aí, eu vou tentar, né, só que assim, a gente perde muito tempo, mas eu sei que é a realidade. Ó, não fiquem enlojadinhos, eu tô sem luva, mas isso aqui é concreto e molhado, ó. Imagina o tempo que a gente perde. Por isso, outra coisa, muito importante que eu quero falar com vocês. É importante, na hora de você fazer o orçamento, você olhar tudo. Não vão ficar dando orçamento pra cliente por telefone. Aí ela fala, não, é fácil, meu apartamento é limpo. Aí você chega e tem uma coisa dessa, você vai perder aqui uma hora, só aqui embaixo. Isso aqui a gente tem que cobrar mais. Porque, como diz minha amiga divina, eu sou a diarista, eu não sou mágica pra fazer mágica. Olha. O morta, meninas, passada. Mas não é a primeira vez que eu pego isso, né? Vocês sabem também, quem trabalha com limpeza, como que é. Ó. Isso aqui nunca foi limpo. Nunca. E a diarista, o que é que é importante, é o detalhe. É isso aqui que faz a diferença. Não é você fechar os olhos, sabe? Dá trabalho, mas eu não consigo fingir, gente, que não vir. Eu vou pedir, vou ficar aqui limpando, limpando. Daqui pra frente eu vou pedir pra minha câmera acelerar até a câmera. Porque, se não, vai ficar muito longo esse vídeo. Imagina que era a casa com caixinha completa. E agora, eu vou pedir pra minha câmera acelerar até a câmera acelerar até a câmera acelerar até a câmera acelerar. Menina, estou frustradíssima. Por quê? De novo, eu vou reforçar. De preferência, vai analisar o grau de dificuldade. Na casa do cliente. Quando eu cheguei aqui, hoje eu fiquei feliz, achando que era rápido. Mas me deparei com vários imprevistos. A canaleta, vocês viram que eu passei horas limpando, ainda não tá 100%. Aí eu toda feliz, falando, ah, eu vou jogar água em tudo. Vocês sabem que eu amo lavar. Só que nessa casa desse cliente, não pode jogar água. Por quê? Mostra aqui, minha câmera. Tem esse móvel de madeira. Não dá pra jogar água, ele tá diretamente no chão. A câmera de madeira, não dá pra jogar água. Essa porta aqui, ó, de madeira. Imagina jogar água, estragar. Não pode. E aí, mostra o chão. A câmera está imundo. Parece que essa cliente tem... Gente, a gente não pode falar mal do cliente. Não é falando mal, tá? Se ele nos contratou, pagou nosso dinheiro, é pra gente limpar. Mas é que parece, as minhas amigas, aqui no Segredo, só eu e vocês. Parece que tem, tipo, uns dois meses que essa pessoa não limpa. Mas, enfim. Tô triste que não vai dar pra eu lavar. Eu vou ver o que é que eu faço aqui. Porque tá bem sujinho. Eu acho que eu só vou passar uma vassoura seca, meia que seca, com um pouco de sapólio. Mas, sem jogar água. Vou detergente aí. Hoje eu fiquei perdidinha. Ó, vem aqui, câmera. Detergente. Não vou jogar água, hein? Essa água aqui é porque é da canaleta. Vem aqui, bem perto, câmera. Ó, outra coisa que eu quero falar pra vocês. Esse chão aqui, ó. Tá vendo que eu junte, como é a cor dele? Se fosse pra eu ficar aqui, pensando nesse, tá ridinho. Eu ia passar o dia em 24. Então, eu vou fazer só isso, ó. Nada de jogar água. Só porque ele tá bem sujo, bem coerado. Vou ter que dividir mesmo, tá? Esse bicho, porque ele vai estar muito longo. Ó. 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 Tchau. Puxar Tá pertinho minha câmera Mostra aqui para minhas amigas Olha a cor Meninas, estou super morta de cansada Mas eu estou feliz Porque eu amo o que faço E amo ver tudo limpinho Como o apartamento estava sujo Vocês viram, me surpreendeu Então eu estou um pouco tonta O que eu vou fazer agora? Vou tirar o pó dos móveis Vou tirar um paninho limpo Não tem nada aqui que a cliente deixou O ideal é um óleo de peroba Um lustra móvel Mas a cliente não tem O que eu vou fazer? Paninho úmido, né gente? A gente tem que se virar como pode Paninho úmido Até que não Pózinho de nada Ó, aqui em cima a gente limpa também, tá? Ó, vou levantar Vem aqui minha câmera Eu gosto de mostrar todo o detalhe Eu vou pisar aqui Não vou pisar no colchão da cliente Eu poderia O ideal é uma escada Mas ela não tem Aí, ó Mostra Eu não estou pisando no colchão, tá? Falta de respeito Com o cliente Eu estou pisando ali no meio Aqui no vão Da cama, ó Depois eu vou passar Para o outro lado Eu vou limpar, tá? Pózinho Que fica isso mesmo Ó Pé que não está cheio de pó, não É mais sujeira grossa Aí, tem o criado O nudo dela aqui Dentro das gavetas Eu não vou abrir, tá, gente? Pelo amor de Deus Ética com os nossos clientes Não vamos abrir dentro do armário Muito menos dentro das gavetas Nem para limpar Que não dá tempo Muito menos Para besbilhotar Acabei de lavar o paninho, tá? Não fiquem pensando vocês Que eu não lavo meus paninhos Que eu lavo sim Vou vir aqui de novo Pé que não está limpo Não está tão sujo Deixa que eu lavo 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 Agora eu quero mostrar uma coisa Muito importante para vocês Espera aí que eu já volto, tá? Gente, eu quero dar um recado super importante É que assim, a gente que grava Recebe muitas críticas É difícil porque a maioria das pessoas Levam tudo ao pé da letra Quando eu falo que eu, Maria Marius Gosto de limpar as paredes É paredes Quando você chega na casa de um cliente Que não é, graças a Deus, essa casa As paredes são limpas Tem o que? Dedo de criança Tem criança que risca as paredes Quem tem filho sabe Ou seu marido que é sem noção É mecânico Ou tá com a mão engordurada Põe na parede São manchinhas Se eu chego em uma casa E a casa é com a parede toda amarela De velha, muito suja Eu não vou limpar, por quê? Eu não sou empresa pra pintar Não tem como você limpar de cima a baixo Quando eu falo limpar São manchinhas, tá? Aí eu quero falar pra vocês Ai, Maria, quando eu limpo o rodapé Pode ser detergente Ou detergente de coco Sapolho Paninho E aqui, ó Ó, dentro No rodapé É super importante você limpar Ó Só pra eu mostrar pra vocês Por quê? Como o vídeo vai ficar muito longo E a limpeza da casa completa Eu vou dividir em parte Uma, duas, três Não sei, ó Vocês viram? Mostra aqui na câmera Passei o paninho Enxaguei com o paninho limpo, ó Tá pronto Eu vou fazer na casa inteira Lembrando Que graças a Deus Não é toda a casa Que as paredes estão sujas Entendeu? Eu só vou limpar a parede Quando tiver necessidade Outra coisa Mostra aqui o pé Teto, câmera Ai, Maria Você não passa a vassoura no teto Você não limpa o teto Gente, pelo amor de Deus Não é todo o teto Que é sujo Não é todo o teto Que tem telha de aranha Se tiver Fica em paz Eu vou limpar Mas não tem, tá bom? Então era isso Só pra complementar o vídeo Graças a Deus Depois de horas Eu já tô quase acabando E olha pra vocês verem Estou só no quarto Imagina A casa inteira Não dá pra gente fazer em oito horas Uma faxina bem feita Eu poderia ter Fechado os olhos Pra aquela canaleta Que tirou meu sangue E minha vida Mas eu ainda vou finalizar ela E deixar ela impecável Gente, eu vou finalizando a primeira parte Por aqui Porque vai ficar muito longo Esse vídeo Ó Não se esquece Já Dá aquele joia Hoje foi mais que merecedor Vocês viram, né? E eu só tô no quarto Já Já vou passar O vídeo de amanhã Vai ser Continuação Limpando a sala Se inscreve da joia É isso E aí eu vou pedir pra minha câmera Mostrar a canaleta Não ficou 100% Por quê? Sabe Uma canaleta Que parece Parece não Nunca foi limpa E o cimento Ela comeu Menina A canaleta Mostra aqui Mas todo concreto Eu tirei Ó Tá vendo essas manchinhas aqui? Não é sujeira Não é concreto É o cimento Que comeu De obra, né? Não tem culpa Como diz a minha amiga divina Eu sou diarista Eu não sou mágica Eu não faço mágica O vidro tá limpo Tudo limpo Os móveis Vocês viram Eu passei Lustra móvel Lustra móvel no guarda-roupa Lustra móvel aqui na porta Não tem segredo nenhum, tá? Então é isso Não se esquece Amanhã À 19h Tá? Hoje é domingo Eu tô filmando tudo ao vivo Filmando e Postando Praticamente ao vivo Não se esquece Nosso compromisso Aliviada Mas não tá sempre Com o tapa que é a sala Um beijo e tchau Oder? Eu tô filmando tudo ao vivo Maravilha 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 E aí Maravilha